Música Olá, boa tarde, terça 12 de setembro, estamos chegando com Câmara Repórter 1ª edição e a gente inicia falando sobre as pichações lá no Forte dos Reis Magos. Vai completar uma semana que a tinta está lá na parede desse monumento histórico do nosso estado, da nossa capital. O IFAM está analisando o pedido da Fundação José Augusto para fazer a limpeza no local. Isso deve acontecer até o fim de semana, no caso, essa autorização do IFAM. Vai completar uma semana que o Forte dos Reis Magos amanheceu com essa imensa pichação contra o projeto de lei federal que trata do marco temporal das terras indígenas. Para a pichação ser removida, a Fundação José Augusto enviou um requerimento ao Instituto do Patrimônio Histórico, solicitando a autorização do serviço. Quando o bem está inserido nessa lista de bens, então ele passa por todo um processo da identificação, por exemplo, da sua composição física. Então, a gamassa, a pintura, tudo isso tem que seguir esses parâmetros. Então, necessariamente, quando se solicita esse procedimento, necessariamente se precisa se dizer como é que vai ser feita a remoção da pichação, a pintura. Então, essa informação já foi passada pela Fundação José Augusto. E, a partir desta solicitação, foi feito um protocolo e foi aberto um processo. E eu, como superintendente, fiz o despacho para o chefe de visão técnica, que passou para um técnico que está, neste momento, nesse processo de análise para a emissão de um parecer. O Forte dos Reis Magos recebe diariamente centenas de turistas. Os visitantes lamentaram o estado da fachada. A gente entrou lá dentro para fazer a visita, que a gente tinha a curiosidade de conhecer aqui. Mas a gente chegou aqui e se depara com essa pichação. Não é legal. Não fica uma coisa bonita para quem... Os turistas virem visitar a cidade de Rio Grande do Norte. Então, não acho legal isso. Isso é um crime. Deveria ter guarda, sim. Tem que ficar, assim, troca de plantão 24 horas, né? Para ficar cuidando do patrimônio de Rio Grande do Norte, né? Isso não é bonito. Não achei interessante. Não devia acontecer isso. Entender um patrimônio histórico desse. Eu não tenho muita profundidade do conhecimento viver esses dias pela TV. Mas, pelo isso, era para ser um patrimônio bem conservado, bem... Como é que se diz? Fazer uma restauração aí, que eu percebi que aí está um pouco meio... Algumas coisas... Algumas coisas, falta de manutenção. E essa pichação tem que sair, né? É, com certeza tem que tirar isso aí. Isso daí está ficando... Manchando o patrimônio histórico aí do Rio Grande do Norte, que é de Natal. Na manhã desta terça, vários alunos de escolas públicas e privadas do Estado estiveram presentes no forte. A coordenadora pedagógica fez um alerta sobre a importância do poder público preservar os equipamentos históricos da cidade. É, realmente é uma realidade bem complicada. De fato, é um espaço histórico. Os meninos estão estudando sobre o Rio Grande do Norte esse ano no projeto da escola. Então, eles vieram conhecer o espaço e uma das coisas que eles perguntaram foi exatamente isso. que nós falamos tanto sobre a questão de cuidar, não é, do zelo, e chegaram e se depararam com tudo pichado. Então, de fato, foi uma das perguntas deles o porquê que estava dessa forma. É importante que, de fato, haja toda uma organização para evitar, não é, que todos se conscientizem que aqui é um patrimônio para todos, não é? Deveria haver um guarda? O que é que você pensa? Sim, acho assim, acho que deveria ter uma organização também externa, para que, de fato, tivesse esse cuidado e esse zelo para manter esse patrimônio sem estar pichado e que as pessoas que viessem também pudessem tanto ajudar nesse processo de cuidado quanto quem está pichando tivesse essa conscientização, não é, do cuidado também. O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um procedimento para apurar quem foi o responsável pela pichação do forte. O órgão também cobrou medidas para minimizar o problema, entre elas o reforço da segurança no entorno da estrutura. Até o final desta semana, o IFAM deve emitir o parecer autorizando a remoção da pichação. A gente está trabalhando, na verdade, com uma perspectiva de como é uma intervenção mais simples, digamos assim, do que uma outra categoria, que se fosse, por exemplo, intervenção restaurativa, um restauro. Na verdade, o que vai ser feito é a remoção e a repintura. Então, nós estamos estimando aí, num prazo, no máximo até o final desta semana, este parecer já seja emitido e para que seja encaminhada a autorização para a realização da intervenção. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, a limpeza da Fortaleza. E o DENIT, enfim, divulgou a interdição parcial da ponte de Igapó. O trânsito será interrompido no sentido Zona Norte-Centro a partir de hoje, às duas da tarde. Ontem, nossas equipes chegaram a ir à ponte pela manhã e também à tarde, mas essa interdição não aconteceu como estava prevista. Ficou realmente para hoje. Segundo o DENIT, nos próximos 12 meses, o tráfego na ponte ocorrerá somente em um dos lados. Essa decisão deixou os motoristas que diariamente trafegam naquela área bastante preocupados. Vai comprometer tanto o trabalho da gente, com certeza, como a vários trabalhadores que passarão da Zona Norte para Natal, ou sentido contrário, né? Com certeza afetará 100% em termos disso aí, né? Se necessário o serviço, tudo bem, mas não passou já 12 meses fechada, porque não deram continuidade logo a tudo que tinha que fazer num ano. Aí vai precisar de mais um ano para a gente fazer o quê? Como é que nós vamos rodar? Durante a tarde, nossa equipe se dirigiu ao local e lá encontramos técnicos do DENIT, em conjunto com a PRF, realizando uma minuciosa vistoria. De acordo com o DENIT, a vistoria realizada na tarde desta segunda-feira foi para verificar se os itens de segurança já haviam sido instalados pela empresa que vai realizar a obra. Além disso, a vistoria vai determinar a data exata em que a interdição será feita. A maior preocupação das autoridades é garantir a segurança dos cidadãos e motoristas durante esse processo. E aí a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa interdição. Com o objetivo de conscientizar para a doação de órgãos e tecidos, sábado tem uma caminhada pela vida aqui na capital. A ação é promovida pela Central de Transplantes do Estado e tem apoio da Câmara de Natal. Essa será a oitava caminhada pela vida para a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. O evento vai acontecer já agora, no próximo sábado, começando às 8 horas da manhã e a concentração vai ser em frente ao Emonorte. Para falar do evento, eu recebo aqui ao meu lado a Rogéria Medeiros, ela que é coordenadora da Central de Transplantes. Rogéria, como é que faz para participar? Então, estaremos esperando vocês lá no sábado, a partir das 8 horas da manhã, onde na concentração haverá entrega gratuita das camisetas Sou Doador. O evento é totalmente gratuito. Após a entrega das camisetas, nós haveremos uma caminhada ao redor do Alexandre Ndelenkali, próximo ao Emonorte, e termina dentro do Parque das Dunas, na cúpula, onde haverá bandas, depoimentos de pacientes, músicas, entregas de água, de picolês. Bacana. Inclusive, o evento estará totalmente organizado, com batedores da STTU. Conta para a gente. Isso. A área vai estar isolada. Também nos preocupamos com a limpeza da via pública após o evento, que também já está tudo reservado. Haverá um carro de som para as pessoas que quiserem dar seus depoimentos, fazer uma música e animar a nossa caminhada. Será um sábado bem divertido. E o objetivo, Rogéria, é realmente fazer com que a população, a sociedade, tenha consciência sobre a importância de se declarar um doador. Exatamente. O mês de setembro é o mês dedicado à doação de órgãos pelo Setembro Verde. Dia 27 de setembro é o dia mundial da doação de órgãos. Por isso que a gente escolhe esse mês para focar mais nas ações, para conscientizar a população sobre a doação de órgãos. Rogéria, então aproveita o momento, faz o convite para quem está em casa participar desse evento, que é tão importante para a sociedade se conscientizar sobre a relevância de se declarar um doador. Convido, sim, todos vocês. No sábado, às 8 horas da manhã, em frente ao Emo Norte, estaremos lá esperando todos vocês, com entregas de camisetas, para um sábado bem animado, para que todos realmente se engajem nessa doação de órgãos, nessa campanha de doação de órgãos. E os Correios realizam leilão de bens móveis em Natal. Os interessados podem conferir os objetos até sexta-feira. Os Correios do Rio Grande do Norte vão realizar leilão de 383 bens móveis, considerados inservíveis às atividades da estatal. São itens como equipamentos de informática, eletrônicos, refrigeração em raio-x, além de um elevador social. Os interessados poderão enviar propostas e conferir os objetos de forma presencial na unidade dos Correios, localizada na rua Lauro Medeiros, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, até a sexta-feira, 15. O modelo de proposta estará disponível no local da visita. O leilão será realizado no dia 18 de setembro, quando será considerado vencedor o proponente que apresentar o melhor preço. O lote 1 de informática inclui microcomputadores, impressora-cupom, leitor de código de barras e teclado PIN-PAD. O lote 2 de eletrônicos e diversos tem armário, mesa, cadeiras, câmera de vídeo, micro-ondas, bicicleta, central de alarmes, fax, entre outros itens. O lote 3 inclui itens de refrigeração, como bebedouros, condicionadores de ar e refrigerador, além de um aparelho de raio-x. O quarto e último lote é o elevador social. O DETRAN abriu inscrições para a carteira de habilitação popular, com mil vagas para pessoas de baixa renda. A população de baixa renda será beneficiada pelo programa CNH Popular, lançado pelo governo do estado por meio do DETRAN-RN. A inscrição para mil condutores teve início nesta terça-feira e segue até o próximo dia 24 de setembro pelo endereço eletrônico cnhpopular.detran.rn.gov.br. Já a seleção acontece até o dia 13 de outubro. Para as categorias A, B, C, D e E, as vagas serão distribuídas entre os beneficiários do Bolsa Família do governo federal devidamente inscritos no Cadastro Único, além de outros beneficiários de programas assistenciais em situações similares e previsto em lei. O programa para o benefício da população de baixa renda inclui isenção de taxas relativas a exames clínicos médicos de aptidão física e mental, exame psicológico, licença de aprendizagem e direção veicular, custos de confecção da primeira CNH ou em caso de mudança para a categoria C, D e E. Já as despesas referentes aos custos teóricos e práticos de direção veicular ministrados pelos centros de formação de condutores serão custeados pelo DETRAN. Serão investidos quase 2 milhões por parte do governo do estado para o funcionamento do projeto. O governo gaúcho criou uma conta SOS Rio Grande do Sul para receber doações em dinheiro na modalidade PIX para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o estado nessa semana. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Eduardo Leite. O objetivo é ajudar no restabelecimento da economia das cidades e na reestruturação do meio de vida das pessoas. O governo garantiu que essas doações serão aplicadas de forma transparente, com acompanhamento e auditoria e também fiscalização do poder público. A chave PIX, para quem quiser ajudar, é a seguinte. O PIX está aparecendo aqui na sua tela. Sim, nós podemos se unir, todos nós, para ajudar os nossos amigos, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Intervalo agora a seguir o trabalho da Comissão de Educação, hoje pela manhã aqui na Câmara. Para ser herói, não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo, que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder. De fazer o bem, de fazer o bem, na vida de alguém. De volta, a Comissão de Educação da Câmara de Natal se reuniu para analisar os projetos de lei da pauta. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Municipal de Natal designou 14 projetos de lei e apreciou outras 25 matérias, zerando a pauta. Entre os projetos aprovados está o que institui o Programa Permanente de Reforço Escolar na Rede Municipal de Ensino. A matéria de autoria da vereadora Ana Paula teve relatoria do vereador Robério Paulino. Outro projeto aprovado, também de relatoria do vereador Robério Paulino, institui a política de transparência ativa nas escolas municipais. A matéria é de autoria do vereador Heribaldo Medeiros. A gente não sabe, né, hoje quanto vai de dinheiro para a escola, quanto vai para a merenda, porque o dinheiro que vem para o pagamento dos professores, né, se sabe porque vem direto, o salário do professor é negociado, o professor tem sindicato, né, para controlar isso, mas o dinheiro que vai para a merenda, o dinheiro que vai para reformas, para manutenção das escolas, nós não temos nenhum controle, não há qualquer transparência sobre isso. A comissão tem visitado escolas, né, semana passada eu fui numa escola, fui sozinho nesse caso, a escola já tem quase 20 anos que não é pintada, e os professores diziam, uma professora me dizia, a diretora, o professor tem que pintar essa escola, os muros estão todos descascados, né, a entrada da escola toda quebrada, o piso todo quebrado, na entrada da escola, outra escola, os ventiladores, muito barulhento, o professor tem que desligar o ventilador na hora que ele vai explicar a matéria, e depois ele liga de novo, senão as crianças não escutam, uma série de problemas, banheiros vazando água permanentemente, né, então uma série de problemas e a gente não tem transparência, quanto está indo de dinheiro para a escola, né, então o projeto do vereador Ibaldo, ele é muito importante por isso, para dar transparência ao dinheiro que está sendo destinado às escolas públicas de Natal. Foi aprovado ainda um projeto de lei de autoria da vereadora Júlia Arruda, que institui a feira municipal do Cordel. Para evidenciar esse estilo literário tão nosso, né, a nossa cultura, evidenciar a nossa cultura popular, e esse projeto veio através de um contato que nós tivemos com a Casa do Cordel, onde inclusive destinamos um emendo impositivo exatamente para ampliar e democratizar ainda mais o acesso dos alunos da rede pública à literatura do Cordel, as cordelotecas, que já é uma realidade, a gente quer também institucionalizar aqui em Natal, né, para que toda biblioteca tenha também a cordeloteca, para que exatamente passe de geração para geração, então acho que realmente é um pertencimento, é a valorização e enaltecer a nossa cultura popular. Já a Comissão de Transportes da Câmara aprovou duas matérias na reunião de ontem à tarde. Uma delas pretende regularizar o transporte de passageiros por motos. A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal aprovou nesta segunda-feira dois projetos. Um deles, de número 569, de autoria do vereador Milclei Leite, regulamenta o transporte de passageiros por moto, que embora exista em Natal, não possui legislação que a assegure. Algumas cidades são regulamentadas, né, a lei já federal já diz isso, porém aqui existe uma vedação, né, para que não tenha moto por aplicativo. E nós estamos colocando um projeto de lei que substitua esse artigo na lei orgânica para que possam ter o momento, assim, é de geração de emprego, o momento é de que as pessoas possam exercer suas atividades, né, todo mundo tem o direito, o lugar, o sol, e é necessário a gente poder dialogar e fazer um debate. Nós sabemos que tem o problema do transporte público, transporte do alternativo, transporte de aplicativo por carro e agora por moto. A outra matéria proposta pelo vereador Haroldo Alves e aprovada na Comissão de Transporte determina que reboques de veículos estacionados em local irregular devem ter uma identificação. Todos os reboques, queira privada, queira oficial, tem que ser identificado, tem que ser marcado, tem que se mostrar o que é a função desse reboque. E o transporte público como meio de revitalização do centro da cidade foi o tema de uma audiência pública realizada ontem pelo vereador Milclei Leite. A Comissão de Transporte da Câmara promoveu a audiência pública para tratar da revitalização do centro da cidade a partir de questões relativas ao transporte público, um dos fatores que teriam impacto no esvaziamento da região. Segundo o presidente da Comissão de Transportes, antes da pandemia, 46 linhas transitavam pelo centro de Natal. Logo após, esse número caiu para 30 linhas e com um novo redesenho proposto pela STTO, ficarão em 11 linhas. Destas, apenas 8 são provenientes de bairros e 3 saem de bairros mais próximos do centro, como Ribeira e Rocas. O que nós temos aqui como dados do transporte é que antes e durante a pandemia eram 46 linhas passando pelo centro, Petrópolis, Ribeira, pelo centro da cidade. E, pós-pandemia, só tem 30 linhas passando por essas regiões. E no novo redesenho, aí uma preocupação maior da Comissão de Transportes é que só irá ficar 11 linhas. E dessas 11, só 8 vêm dos bairros e 3 vêm da Ribeira. Então, nós vamos ter uma redução drástica. Será que as pessoas que estão vindo todas são dos bairros? Se for só dos bairros, então o centro vai piorar ainda mais. Então, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente possa reavivar o centro. Representantes de entidades e da população estiveram presentes à audiência. A suspensão de linhas e outras questões, como segurança, falta de estacionamento e fomento de um roteiro turístico no centro foram apontados como problemas para o fluxo de negócios e afastamento de consumidores. O que nos motivou foi a preocupação dos nossos associados, os lojistas do centro, que chegaram à situação de fechamento. A gente vê hoje tanto pequeno como grandes grupos de magazine fechando no centro. E aí nos motivou a trazer essa pauta aqui através da comissão. Por se tratar de um centro popular e um centro que já foi construído há um certo tempo, ele precisa muito do transporte público para levar os consumidores às lojas. Então, o transporte público, além do transporte público, como também outras medidas que deverão ser tomadas para que possa ter essa manutenção do comércio no centro de Natal. Nós temos uma dificuldade muito grande do transporte público justamente e primeiramente na volta dos colaboradores para as suas casas quando acabam os seus trabalhos. E aí a gente chega a observar que algumas linhas elas ficam até cheias para poder levar esses colaboradores às suas residências, moradores da zona norte do Planalto. Então, são iniciativas como essa do nobre vereador Milclei, que ajudam também a estudar uma forma para a gente tentar solucionar essa questão. Tem também a pauta do turismo, que a gente não tem ônibus que tragam, por exemplo, as pessoas de Ponta Negra para a cidade alta. Como é que o turista vai conhecer o centro da cidade, saber das iniciativas e dos próprios gestores públicos se não tem o transporte público para a vida. O diretor de mobilidade da SCTU, Tássio Cavalcante, garantiu que as mudanças promovidas foram feitas após consulta à população e lembrou a redução no número de passageiros. Após a pandemia, nós tivemos uma redução no número de passageiros, o que o centro da cidade também não ficou de fora. Antes, nós tínhamos 350 passageiros e hoje a gente tem cerca de 230 mil. Então, há uma redução de passageiros. Por isso que a nova rede, a gente está rediscutindo e também uma nova proposta para o centro da cidade para que a gente possa atender da melhor forma quem precisa sair de casa para o centro ou pelo menos do centro para a sua residência. O vereador Daniel Valença fez um balanço da audiência, criticou a ausência do CETURN, a saída de órgãos públicos do centro e falou sobre possíveis encaminhamentos. Entre eles, a proposta de isenção fiscal para a área. Uma vez mais, o CETURN mostrando que não presta contas a ninguém na cidade. Nem a Prefeitura, nem a Câmara, nem a ninguém. Eles têm uma decisão judicial determinando o retorno imediato de todas as linhas. Eles até hoje não retornaram. Pelo visto, não vão retornar nunca. A Prefeitura poderia ter políticas de tributação específica para essa região. IPTU, ISS, poderia combinar com o governo do Estado, ICMS, enfim. Realmente reunir os atores, tirar deliberações, encaminhamentos e assegurar que haja um conjunto de políticas para garantir que a população esteja no centro. Ainda nesse tema, a Câmara vai realizar uma sessão solene para marcar os 10 anos da Revolta do Busão. O movimento cobrou o transporte público com mais qualidade em Natal. Na próxima quinta-feira, haverá uma sessão solene alusiva aos 10 anos da Revolta do Busão. Quem vai falar com a gente sobre isso é o vereador Robério Paulino. Robério, qual o horário que vai ocorrer essa sessão solene? O que as pessoas podem esperar nessa sessão? O que vai ser debatido? Que histórias interessantes de vida vão ser trazidas para cá alusivas a essa data tão importante? A Revolta do Busão marcou a história de Natal. Marcou a história de Natal e Natal sinalizou para o Brasil todo a luta contra o velho transporte, por um transporte melhor em todo o país. O transporte público de Natal é muito velho, são ônibus velhos, trazidos de outras cidades. E, além disso, a passagem era cara. Então, chegou no limite. Chegou uma hora que a juventude não aceitou mais a população, especialmente a juventude na frente, não aceitou mais os 20 centavos de aumento. E houve uma explosão de manifestação, de ira popular, de raiva. E liderados pelos estudantes da UFRN, das demais universidades, o povo foi para a rua. Foi para a rua e nós chegamos a ter uma manifestação aqui com 50 mil pessoas. Uma coisa para Natal, naquele momento, histórico, histórico. E o interessante é que, da hora, quando começa a manifestação, a população aproveita para apresentar demandas de outras reivindicações, que não só a questão dos 20 centavos. O 20 centavo foi apenas um pretexto. Então, você via faixas, você via cartazes, em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao transporte, em relação a uma série de temas que apareceram, que explodiram naquelas manifestações de junho de 2013. Então, foi um momento marcante, um momento histórico, que nós vamos, então, lembrar aqui na quinta-feira, agora no dia 14, para a qual eu quero convidar todos os natalenses, todas as natalenses a estar conosco aqui, nessa quinta-feira agora, dia 14, aqui na Câmara Municipal. E nós vamos, inclusive, ter aqui vários líderes daquele momento, que vão estar conosco aqui na Câmara, que serão homenageados. E a Escola do Legislativo continua promovendo cursos para capacitar os servidores. Hoje, começou mais um, para trabalhar as técnicas de oratória. Falar em público é um desafio para muitas pessoas. Joana Dark, servidora da Câmara, acredita que fazer cursos para aperfeiçoar a comunicação é sempre válido em todas as áreas. Eu estou muito feliz e muito ansiosa esperando esse momento de iniciar o curso. Para mim, foi uma grande surpresa, porque eu estou de férias, como eu estou em processo de aposentadoria, que quando eu chego aqui, encontro essa novidade, que é um curso de oratória. Eu digo, não acredito, vou coroar a minha aposentadoria com esse curso maravilhoso, que ele realmente, ele deixa você, se você é tímida, deixa você mais solta, para você falar. Para atender essa necessidade, a Escola do Legislativo está promovendo um curso de oratória. As aulas começaram nesta terça e serão dez encontros. A capacitação é ministrada pela jornalista e instrutora do SENAC, Nara Rodrigues. A proposta do curso é que os alunos possam ter contato com a prática da oratória, que através das técnicas que eu vou passar ao longo desses dias, a gente possa ir juntos e construindo novos oradores. E a partir disso, eles possam utilizar as técnicas no seu dia a dia, a nível profissional, a nível emocional, e possam dialogar cada vez melhor no seu ambiente de trabalho. Com 30 horas de duração, o curso é destinado aos servidores da Câmara Municipal de Natal e segue até o próximo dia 25 de setembro. Esse curso é para os servidores da casa e ele tem o objetivo de dotar os alunos da habilidade de falar em público com clareza, com força e com vivacidade, empregando as técnicas adequadas desde o planejamento até a execução do ato. O vice-presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Hermes Câmara, destacou a importância do curso para os servidores do Legislativo. É uma iniciativa do nosso presidente, Érico Jaco, juntamente com a gente da mesa diretora, em proporcionar, em tentar proporcionar um atendimento de qualidade da Câmara junto à população, trazendo esse curso de oratória, onde os servidores possam se expressar melhor, onde possam falar bem, transmitir, ter uma boa comunicação com a população. Para terminar, o frevo está completando 16 anos de patrimônio histórico, imaterial e cultural do Brasil. E isso, é claro, é motivo de festa. Em Natal vai ter programação e uma homenagem para o Bloco Baiacu Navara. Há 16 anos, o frevo é considerado patrimônio imaterial. Para comemorar a data, o evento será realizado na próxima quinta-feira, quando o Baiacu Navara vai ser homenageado. Cristina, presidente do Baiacu, vai falar um pouquinho sobre esse evento. Cristina, que evento é esse? Onde ele vai acontecer? O que vai ser a programação? O evento, como você já falou, é a comemoração do frevo, porque o frevo tem duas datas. Uma do dia 9 de fevereiro, que foi posta pela imprensa. E depois veio a data oficial de patrimônio nacional e material do Brasil. E aí a gente vai fazer uma comemoração. O bloco vai ser homenageado. Vai ter vários blocos que vão participar. Esse projeto é de Marcelo Vene com o Papão, que é o maestro. Vai ser na Praia da Ridinha, na Praça do Cruzeiro, onde tem a maior concentração do frevo, da cidade natal ou do Rio Grande do Norte. É lá onde se cria tudo. A praça é uma praça cultural e o frevo não poderia deixar de ser comemorado na Ridinha, porque lá tem os blocos pé no chão, resistente da cultura do frevo. Então, 19 horas é o início com João Mendonça, com vários outros cantores e todos os blocos vão estar presentes. Então, eu convido a vocês para que possam participar 19 horas, quinta-feira, na Praça do Cruzeiro, Praia da Ridinha Velha. O evento é gratuito, com muita música, um evento para toda a família. E para encerrar com chave de ouro, um pouquinho mais de música, né? Salve o baiacu na vara! Na ponta da minha vara Vou botar o seu baiacu Se você não der qual é Eu boto um cururu E vou gritando É baiacu na vara É baiacu na vara É baiacu na vara E vou gritando É baiacu na vara É baiacu na vara É baiacu na vara A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais notícias à noite no Câmara Repórter 2ª edição Com Larissa de Souza Às 18h30 Ou agora mesmo No nosso portal Câmara Municipal de Natal .com.br Valeu, tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri